Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues e hoje eu vim comentar sobre um anime que acabou de estrear que se chama Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, pra ficar mais fácil pra todos nós pronunciarmos, né? Esse anime acabou de estrear, é uma das grandes estreias aí da temporada de Primavera do Japão e eu vim trazer aqui pra vocês o que eu achei do primeiro episódio. Não vai ser bem uma crítica. É mais como se fosse uma preview do que ocorreu nesse primeiro episódio de Kimetsu no Yaiba. Então, estão preparados? Então bora lá! Kimetsu no Yaiba é uma série de mangá japonês de Koyodaru Kotogu. Conta a história de Tanjiro, que mora com a família, ele tem a sua mãe e os irmãos e ele trabalha vendendo carvão. Certo dia, ele saiu pra vender carvão, dormiu na casa de um dos camponês lá. Quando ele voltou, ele descobriu que a família dele foi atacada por Onis. O que são Onis? Onis é como se fossem demônios mesmo. O que acontece? Ele descobriu que a irmã dele, a Nezuko, foi uma dessas atacadas pelo demônio, só que ao invés dela ter sido morta igual a metade da família dele, o que acontece? Ela acabou se transformando numa Oni. Daí por diante começam os grandes conflitos da história. O anime já começou com Flash Ford, é um recurso muito inteligente usado normalmente nas séries e que eu particularmente gosto muito desse recurso, eu sou muito fã. Então a primeira parte, assim, quando inicia um anime, já começa um Flash Ford, a gente já sabe que algo aconteceu, depois volta um pouquinho e vai mostrando ali o Tanjiro com a família dele, aquela coisa. Até aí tudo bem. Temos que comentar sobre a qualidade da animação. Cara, que animação super bem feita. Foi feita aí pelo estúdio Unfotable e eu gostei pra caramba, pra caramba mesmo. Na hora que eles estão conversando, tá os personagens lá conversando e tá a Neve caindo assim. Nossa, é uma coisa assim tão linda que os seus olhos chegam brilhando. É uma animação muito, muito, muito bem feita. Nesse termo aí eu acho que o anime tá praticamente de nota 10. Se manter essa qualidade de animação durante, no decorrer da temporada, vai ficar muito legal. O Tanjiro, ele é um garoto muito curioso. Ele tem um olfato, o olfato dele é super aguçado. Então ele consegue sentir diferentes cheiros, fragrâncias a distâncias. É tanto que quando ele vai até a cidade e passa pelo pessoal, tem uma cena que um cidadão foi acusado de ter quebrado, acho que uma tigela, se não me engano. Alguma coisa assim. E ele pediu pra que ele cheirasse essa tigela pra ele ver que não foi ele que quebrou. Pra mostrar pra dona lá do negócio que não foi ele que quebrou. E o Tanjiro sente o cheiro desse negócio quebrado e ele falou, ah, eu sinto o cheiro de um gato. Então assim, ele já sabia que o cheiro era diferente. A estabilidade do Tanjiro é muito interessante porque ele consegue prever certas coisas, o que tá acontecendo através dos cheiros. No dia seguinte, quando ele chegou na casa dele, aí que ele testemunhou o caos, o verdadeiro caos. Gente, que cena impactante. Foi uma cena muito, muito impactante mesmo. Ele perdeu a mãe, vários irmãos, irmãos pequenos. Antes mesmo dele chegar, ele tava sentindo aquele cheiro de sangue e aquela coisa. Ele sabia que alguma coisa de errado tinha acontecido com a família dele, só pela habilidade que ele tem do olfato. Foi uma cena muito triste, foi uma cena assim, bem, bem pesadinha, eu confesso. Vale destacar aí também a trilha sonora desse anime, que cara, que trilha sonora fodástica. É muito boa. Até nas cenas assim, mais simples, a trilha sonora é perfeita. Eu gostei demais, pra caramba, nossa. Uma das melhores coisas também aí desse anime, pelo menos nesse primeiro episódio, foi a trilha sonora super bem feita também. A Nezuko, que é a irmã do Tanjiro, que foi a única sobrevivente desse massacre aí pelos Ones na casa dele. Quando ela se transforma em Ones, só que ela meio que tem sentimentos, ela meio que lembra do Tanjiro, entendeu? Ela não virou completamente uma Ones descontrolada, querendo devorar tudo, qualquer humano que vier pela frente. Ela se lembra do Tanjiro, ela sabe quem é ele. Apesar de que depois que aconteceu isso, ela não é mais a mesma pessoa. Então ela virou outra... ela virou um demônio, né? Amar ele, Jesus! Queimar ele, arranca a cabeça dele! Deus do céu, que cena foi aquela! E apareceu o caçador de Ones, tipo, um cara mó escroto lá, com uma espada, e queria, porque queria matar a Nezuko. E o Tanjiro falando que não, não, ela é a minha irmãzinha, a minha irmã mais nova, você não pode... Você não vai matar ela! E ele achou estranho, porque ele tava defendendo ela, e geralmente, é óbvio, um humano comum nunca ia defender um Ones. Ele tentou atacar a Nezuko, só que a Nezuko sentiu que realmente é o Tanjiro, que é o irmão dela, e ao invés dela tentar fazer alguma coisa, ela protegeu ele, tentou proteger ele do cara. E, nossa, foi assim, uma coisa muito louca, muito louca mesmo, velho. Eu fiquei, tipo, de cara com esse primeiro episódio desse anime aí. Eu assisti duas vezes, velho, só pra constatar o que eu realmente já tinha visto. E eu gostei muito, eu gostei pra caramba. E pra finalizar aí, tivemos o opening, que foi no final, ao invés de ter sido no começo do episódio, então no meio, aqui tivemos a abertura lá no final. E foi até bom, porque a abertura é cheia de spoilers. Assim, ela dá uma direção pra gente que vai aparecer outros personagens bem estrutas, bem misteriosas, meio que revela alguns fatos que podem acontecer no decorrer do anime. Então, eu achei interessante isso deles terem colocado a abertura lá pro final. Então, gente, eu vim trazer pra vocês aqui as minhas impressões desse anime. Provavelmente, quando sair esse vídeo, eu já vou ter visto o segundo episódio, porque eu tô com três vídeos aí acumulados. Então, é possível que quando esse vídeo for lançado, já vai ter saído o segundo. Mas, eu recomendo muito que vocês assistam. Quem tiver interesse em querer assistir esse anime, eu assisti pelo site da Goiaboo.com Mas tem outros sites também. Eu recomendo que vocês vão lá, dêem uma olhada, dêem uma chance a esse anime, que eu tenho quase certeza que vai ser um dos melhores animes da temporada. Então, é isso aí, pessoal. Curta, comenta aqui embaixo se você assistiu o anime, se você gostou. Se você não assistiu ainda e tem interesse em assistir, me siga nas redes sociais, deixa aí o seu like. E, logo, logo, nós vamos trazer novos vídeos. Beijão pra vocês e falou! E, logo, 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 logo.